Olha, eu tô começando mais uma matéria do Programa do Urbão, dessa vez direto do município de Solonópolis. 152 anos e você vai conferir a partir de agora toda a nossa cobertura, entrevistas, imagens, show e muito mais. Então, a partir de agora você já sabe que aqui no Programa do Urbão você vai conferir tudo com exclusividade do nosso programa. Então, já sabe. 152 anos de emancipação política, prefeita do povo, essa é diferente. Olha, você conferindo com exclusividade aqui no Programa do Urbão, nós estamos na festa de 152 anos do município de Solonópolis. E, numa grande festa, não poderia faltar uma grande atração, Zé. Zé, momento especial, acredito que você sobe no palco de muitos palcos do Brasil, mas comemorar aniversário de emancipação política é diferente? É diferente, é uma alegria, o povo chega cedo, a praça é sempre super lotada e hoje aqui em Solonópolis está daquele jeito. São 11 horas agora e quase que eu não consigo chegar aqui com a multidão de gente que está aí e chegando mais pessoas para participar desse evento. Eu queria que você falasse um pouco da iniciativa da Ana Vlad, que é a prefeita, porque não é só a festa, movimenta a economia, movimenta a pousada, a restaura, movimenta uma cadeia econômica no município. Então, trazer uma atração, fazer a festa, agradar o povo também gera economia. Com certeza, quero parabenizá-la pela festa, agradecer pelo convite. Aqui tem pessoas que vêm também de fora, de outras cidades, que vêm para trazer um cachorro quente, para trazer um churrasco. Então, com certeza gera economia, gera, como é que se diz, movimento para a cidade. E ajuda as pessoas que vêm de fora e da cidade também, para trazer a sua venda, para fazer o seu negócio aqui. Com certeza é sucesso, garantido. Prefeita, o Zé é um semblante do nosso forró, ele é um ícone da nossa música. Para além do seu gostar, tem o gostar popular. Então, o povo também elege as atrações que aqui estão. E a gente procurou atender todos os gostos, né? Tem o Zé Cantor, que canta mais as antigas, canta o forró, o verdadeiro forró. Tem o Natanzinho, que atende o público bem jovem, né? Então, a gente procurou. E tem o Paulo Júnior, que é nosso amigo aqui da nossa região. E é muito feliz em estar recebendo o Zé Cantor. Seja bem-vindo à nossa cidade. Hoje nós estamos completando 150, aliás, dia 22 de outubro, estamos completando 152 anos de emancipação, nosso município de Solonópolis. Então, é um prazer estar recebendo você. Tenho certeza que a festa vai ser um sucesso. 152 anos do município de Solonópolis. Para o palco, vai! Música 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 Agora você acompanhando com exclusividade aqui o programa do Rubal, nós estamos na festa de 152 anos do município de Solonópolis. E não poderia faltar a união dos poderes aqui. Eu estou com o presidente da Câmara Municipal, o Chagas Bezerra, o conhecido Chagas do Pontal, certo? Queria que você falasse um pouco dessa emoção de participar desse momento histórico de 152 anos de Solonópolis. Olha, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, viu? De poder falar o seu programa, de poder falar para o povo solonópolense, de dizer da felicidade nossa, de estar comemorando mais um aniversário do município de Solonópolis. Uma festa que a prefeita de Solonópolis, Ana Vládia, fez questão de fazer para o povo solonopolense, não só para o povo solonopolense, mas para toda a região, né? Essa festa ficará na história, sem dúvida nenhuma, e a Câmara Municipal de Solonópolis não poderia estar de fora. Eu, como presidente, representante daquela casa, representante do povo, estou aqui muito feliz. E acredito que o povo solonopolense, como de toda a região, também está feliz com essa festa. Queria que você falasse sobre a harmonia entre os poderes. O executivo só faz se o legislativo estiver bem conectado. Como é essa história de parceria com a prefeitura, tendo observação, fazendo as suas funções, mas vendo o crescimento da cidade? Olha, como todos sabem, o legislativo é um poder independente, claro. Mas nós temos uma parceria muito boa com a doutora Ana Vládia. É uma pessoa que realmente se preocupa, como disse, com o povo solonopolense. Então, todos os projetos que têm ido para a Câmara Municipal, nós temos aprovado. Por quê? Porque hoje a gente vê que Solonópolis está no caminho certo. Com a doutora Ana Vládia, que já vem desde o ex-prefeito, o Évisto. Então, esse grupo realmente que está no poder, faz com que Solonópolis se desenvolva a cada dia. Hoje, o legislativo de Solonópolis, nós temos oito vereadores que fazem parte do grupo, da situação, da base da prefeita. E isso, a gente tem um orgulho muito grande de poder fazer parte desse legislativo e desse grupo político. E aí A CIDADE NO BRASIL